Olá, meus amigos do canal da Classificarros, hoje eu trago pra vocês uma Mitsubishi Pajero TR4 2.0 16 válvulas 4x4, ano 2013, vou mostrar os detalhes pra vocês, conta com faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, rodas de liga leve, aro 17, freios ABS e EBD, dá uma olhada aqui nos pneus, o perfil do pneu é 225-65. Carro inteiramente conservado, vou mostrar a parte interna pra vocês, combustível reflexo, dá uma olhada no acabamento da porta, contém alarme, vidros elétricos nas corde-bordas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, retrovisores elétricos, Aqui tem os controles de farol, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em couro, carro traz uma boa comodidade, tração 4x4 selecionável e reduzida, aqui tem o câmbio de tração, Câmbio automático de 4 velocidades, ar condicionado, ar quente, kit multimídia, vou ligar aqui o carro pra vocês, Tá aqui os detalhes, quilometragem, conta com painel de data de hora e a temperatura, Airbags frontais para motorista e passageiro, direção hidráulica, vou mostrar a parte traseira aqui pra vocês, Aqui estão os detalhes, Dois encostos de cabeça, os bancos bipartidos e rebatíveis, você ganha um espaço maior no porta-malas, Esse veículo aqui se vai negociar ele diretamente com o proprietário pelo sistema direct da Classificarros, Só acessar vocedecarro.com e tirar todas as suas dúvidas com os de nossos consultores. Conta com um amplo porta-malas de 500 litros, Dá uma olhada, Os detalhes da borracha, Em ótimo estado, O carro aqui contém sensor de estacionamento, Quem está procurando um veículo de qualidade e bom desempenho, Esse é o carro pra vocês, Esse aqui é uma Pagiro TR4 2.0 16 válvulas, Veículo 4x4 flex no ano 2013, Você vai negociar esse veículo diretamente com o proprietário, Pelo sistema direct da Classificarros, É, meus amigos, Essa é a Classificarros negociando veículos e fazendo amigos, Vem pra loja, vem!